Olá, bem-vindos novamente. Este é mais um vídeo onde eu vou procurar responder aquelas dúvidas das pessoas que nos acompanham. Por isso mesmo, peço a você que deixe suas dúvidas aqui. Nós vamos escolher a sua pergunta para comentar aqui e tirar suas dúvidas, tá bem? Eu sou o Dr. Jacinto, esse é o canal Cirurgia Plástica para Homens. Muito obrigado pela sua audiência, peço a vocês que deixem o nosso like, que se inscrevam no canal, aqueles que ainda não são inscritos e ajude essa mensagem a chegar a muito mais pessoas que como você precisam disso. Muito obrigado. Então, vamos começar a responder as perguntas que a gente recebe por aqui para ajudar a muito mais outras pessoas. Doutor, depois da cirurgia de gnecomastia, ao redor ficou um pouco duro. É normal? Sim, claro, está inchado e depois forma-se uma fibrose naquele local. Isso fica duro por vários meses. Você tem que ter paciência e fazer massagem no local diariamente. Você vai ver que com seis meses, tudo isso sumiu, tá bom? Vamos lá, próxima dúvida. Doutor, depois da cirurgia de gnecomastia, quanto tempo posso voltar ao trabalho? Isso vai depender do tamanho da sua gnecomastia. Existem algumas outras cirurgias que são menores, que o cirurgião pode liberar até com sete dias. Outras maiores, onde o descolamento é maior, ou então quando a gente tem que associar lipoaspiração no local, o repouso é maior, vai de quinze dias até vinte, depende da extensão da sua cirurgia. Ouça o que o seu cirurgião diz pra você e siga direitinho. Você não vai ter problema, tá bom? Vamos lá, próxima dúvida. Doutor, eu tô com quase sete meses de cirurgia, fiz a cirurgia com lipo. E ainda tá bem aumentado. Eu falei com a cirurgiã, perguntei pra ela se poderia ser seroma, ela disse que não. E que não fica cem por cento bom. O lado direito foi usado dreno, pois houve um hematoma. Já o lado esquerdo, que foi normal, tá mais alto que o lado direito. Por quê? Será que ainda tem líquido? É impossível dizer. Eu não estou te vendo. Um ultrassom nesse lado que está aumentado, pode dizer pra você se tem seroma ou não. Mas você deve ter saído um pouco da linha, porque de um lado teve sangramento, do outro provavelmente formou um seroma, você deve ter se mexido. Você volta na sua médica, ela vai arrumar tudo que tiver de errado aí. E desta vez, faz a coisa certa, faz o repouso como tem que fazer e tudo vai ficar bem. Tá bom? É isso. Mais uma pergunta aqui. Doutor, é normal a ginecomastia doer? Isso deve ser preocupante? Mais ou menos preocupante. Se a cirurgia foi realizada por um cirurgião da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se você está fazendo o repouso adequado e o curativo está no lugar, não deveria sentir dor. Se está doendo, alguma coisa aí está falhando. Foi mesmo um cirurgião qualificado quem fez a cirurgia? Você está usando o curativo e principalmente está quieto com os braços? Pense nisso. Se for uma dor pequena, o analgésico resolve. Se for uma dor grande, tem que procurar o médico para ver o que está acontecendo. A última pergunta. Doutor, tenho duas dúvidas. A primeira. Tenho ginecomastia grau 2, ela é bem visível e tenho sempre que usar duas camisas para disfarçar. Isso é natural. Existem determinados alimentos que fazem ela aumentar, como por exemplo, cuscuz, soja, etc. Olha, existe uma quantidade de hormônio que às vezes se encontra em carnes processadas. O que ocorre é que é uma quantidade muito pequena. Então, para isso, esse hormônio fazer a sua ginecomastia aumentar, você teria que ter consumido uma quantidade muito grande desse alimento. Eu não creio, mesmo soja, você tem que comer uma quantidade enorme de soja para fazer a ginecomastia aumentar. Eu não creio que seja o problema. Não se preocupe. Desde que você coma com moderação uma dieta variada, você nunca vai ter problema. Vamos continuar com a sua pergunta, que tem a segunda parte. Outra dúvida. Suplementos de academia fazem a ginecomastia crescer? Não. Se você tomar aqueles suplementos legais, sérios, você não tem problema nenhum com ginecomastia. O que faz crescer são as injeções de hormônio, anabolizante. Isso você tem que fugir. Tá combinado? Bom treino e até a próxima. Gente, muito obrigado por vocês estarem aí mais uma vez. Nós terminamos aqui, esperando que vocês todos tenham gostado. Deixem suas opiniões e principalmente suas perguntas aqui embaixo. A gente tem muito prazer em responder a todo mundo. Até o próximo.